Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Cauê Ribeiro. Seja bem-vindo, Cauê. Muito obrigado, Juliana, pela oportunidade. Hoje vamos saber como a nanotecnologia pode ser aplicada no agronegócio. Em 30 segundos, não sai daí. Como já vimos aqui no programa, a nanotecnologia está presente em diversas áreas e já é realidade nas nossas vidas. Hoje vamos saber como ela é aplicada no agronegócio e as pesquisas que estão sendo desenvolvidas. Cauê, então, não é a primeira vez que nós vamos abordar esse tema aqui no nosso programa, mas é sempre bom lembrar, né? É quando é que surgiu a ideia de se utilizar como referência de tamanho o nanômetro, que é o milionésimo de milímetro? Bom, na realidade, Juliana, nós temos trabalhos de pesquisa já feitos acerca do tamanho da matéria, das dimensões da matéria, desde o começo do século XX. Desde a descoberta do átomo, na realidade, nós tivemos que, de alguma forma, dizer que tamanho isso significava. O que acontece é que a ideia de se chamar alguma coisa de nano ou de se referenciar partículas com a ideia do nanômetro, ele só vai se consolidar quando a gente começa a ter instrumentos de medida bons suficientes para poder conseguir enxergar essas partículas. Mais ou menos como a ideia de um microscópio convencional, certo? Hoje nós temos a imagem de um microscópio que se tem em escola, por exemplo, em escola se pode ver, nós vamos conseguir ver partículas da ordem de alguns milímetros a talvez alguns micrômetros, que são as partes menores do milímetro, né? A menor parte que a gente consegue ver numa régua. À medida que nós fomos melhorando os nossos instrumentos de medida, nós conseguimos chegar até aquela escala, o limiar do micrômetro, abaixo dele é nanômetro, certo? Então, um micrômetro são mil nanômetros. De uma forma geral, muitos dos produtos que a gente já está acostumado a viver no cotidiano, que são na forma de pós, eles estão todos na escala do micron, estão na escala de micrômetro. Quando nós conseguimos ver, quando nós conseguimos ver isso numa escala menor que o micrômetro, nós começamos a necessitar mensurar isso, certo? Dizer, na realidade, qual era esse tamanho. E a partir daí, a escala, o nanômetro começou, na realidade, a ganhar popularidade. A medida em si, ela é conhecida, ela é só, na realidade, uma divisão. Da mesma forma que eu vou falar para você que, depois do nanômetro, a gente teria o picômetro. Na realidade, para nós não faz sentido hoje, a não ser, em alguns casos específicos, medir coisas em picômetros. Da mesma forma como há 30, 50 anos atrás, não fazia muito sentido para as pessoas medir coisas em nanômetros. Quando nós começamos a perceber que havia, na realidade, propriedades diferentes em partículas, em coisas estruturadas na escala de nanômetro, a partir dali começou a se tornar, começou a fazer sentido se falar em nanotecnologia. É, mas apesar do tempo, a aplicação da nanotecnologia em diversas áreas é algo recente? Isso é um pouco polêmico, porque, no fundo, se nós formos procurar nos livros de história, nós vamos encontrar alguns exemplos, inclusive, lá do ano 100 antes de Cristo. Um exemplo que surge com muita frequência por aí é o chamado vaso de licurbo. É um vaso vitrificado que foi encontrado em ruínas romanas, que ele tinha uma característica muito interessante. Quando a luz bate sobre o vaso, ele tem uma cor avermelhada. Quando o senhor olha com a luz por dentro do vaso, ele tem uma cor azulada. E isso se dá por causa de algumas nanopartículas metálicas que estão dentro do vaso, que foram produzidas por acidente dentro do vaso. Tem alguns vitrais que foram feitos durante a Idade Média, que tinham também essa propriedade de ter, na realidade, diferentes propriedades associadas ao tamanho. Inclusive, o Faraday, que foi, podemos dizer que é o pai da eletrodinâmica, tudo que a gente conhece como eletricidade, vem do início lá do trabalho do Faraday. Ele faz, por volta de 1840, um trabalho, 1830 ou 1840, um trabalho científico em que ele produz algumas nanopartículas de ouro na forma de uma suspensão de um líquido, em que ele mostra que o ouro podia se comportar, dependendo do tamanho, se comportar com diferentes cores, de um avermelhado, de um púrpuro intenso até um avermelhado intenso. E lá, naquela época, ele já relaciona que isso provavelmente estava relacionado ao tamanho. Agora, veja bem, todas essas aplicações, elas acontecem apesar das pessoas não saberem por que isso aconteceu. Para que a gente possa falar em termos de nanotecnologia deliberada, ou seja, eu tentar projetar alguma coisa que usa partículas muito pequenas, isso é algo dos últimos 50 ou 40 anos. Que é quando a gente passa a ter instrumentos efetivos para poder medir essas partículas e saber como produzi-las, ou como orientá-las, ou como dominar aquelas propriedades delas. E na agropecuária, então, quando a nanotecnologia, de fato, começou a ser aplicada? Você falar numa aplicação na agropecuária é uma coisa muito, muito vasta. Se você olhar o fertilizante mais usado do mundo até hoje, é a ureia. A produção de ureia, ela começa por volta de 1920, alguma coisa assim, em cima dos primeiros métodos que produzem ureia. Eles conseguem sucesso porque eles utilizavam o nitrogênio da atmosfera e bombeavam esse nitrogênio da atmosfera junto com uma fonte de hidrogênio em altas temperaturas. O processo em si, ele era muito caro. E ele só se torna viável quando se começa a utilizar algumas nanopartículas também ainda de forma, vamos dizer, acidental, na forma de partículas de ferro metálico que elas catalisavam e baixavam muito a temperatura de produção da ureia. Essa ureia, o processo que foi estabelecido lá é mais ou menos o mesmo processo que nós estamos usando hoje. O que modifica nisso é que nos últimos 15 anos, mais ou menos, nós estamos de novo pegando essas aplicações e buscando, na realidade, a colocação delas dentro da agropecuária. Então, dentro da Embrapa, se a gente falar dentro do universo Embrapa, propriamente dito, em 98, para 97, 98, nós temos os primeiros trabalhos que usaram deliberadamente uma nanostrutura, no caso, foi um sensor nanostruturado, uma película muito, muito fina, da ordem de alguns anômetros, que ela tinha um comportamento de sensor, certo, bastante sensível, bastante interessante para líquidos. Fazendo um arranjo desses sensores, isso foi batizado de língua eletrônica, isso ficou muito conhecido na mídia, a ideia da língua eletrônica, e ele permitia uma sensibilidade extremamente alta, semelhante que a gente tem, por exemplo, com a língua humana, com o paladar humano, que permitia que a gente usasse um sistema de sensores para poder detectar coisas não mensuráveis diretamente, como, por exemplo, se um café é bom, se o suco de laranja é gostoso, certo, são coisas mais ou menos cerebrais, a gente não tem uma, não existe uma tabelinha, né, que diga, essa é a tabela do sabor do suco de laranja, né? Sim. E, a partir desse trabalho, que foi um trabalho prospectivo, em 2001, ele ganha o prêmio Governador do Estado de São Paulo, de inovação, então ele fica muito conhecido no Brasil todo, naquela época, e desse desenvolvimento começa a se nuclear um grupo de pesquisa maior, bastante grande, que em 2006 leva a gente a construir uma rede de pesquisa em nanotecnologia, essa rede de pesquisa é uma rede prospectiva, o que se busca é justamente aplicações da nanotecnologia dentro do agro, de uma forma bastante ampla, e mais ou menos na mesma época é inaugurado o Laboratório Nacional de Nanotecnologia para o Agronegócio. Esse laboratório que está dentro, que está em São Carlos, ele foi pioneiro, é o primeiro laboratório do tipo no mundo, certo? Mas de lá para cá a gente já começa a ver outras aplicações, outros laboratórios, outras infraestruturas com características semelhantes no mundo. Essa rede é a rede Agronano, certo? E ela envolve pesquisadores não só da Embrapa, são quantas instituições envolvidas nessa rede? Bom, isso acaba variando um pouco, dependendo da época, a rede vem num processo de expansão constante desde 2006 para cá. Na nossa última estatística a gente encontrou alguma coisa em torno de 35 grupos de universidades, trabalhando alguma coisa com 7 ou 8 empresas diretamente relacionadas com trabalhos da rede Agronano e cerca de 18 unidades da Embrapa com pesquisadores trabalhando ativamente. Na Embrapa, como um todo, nós devemos ter hoje em torno de 17 pesquisadores diretamente contratados para o tema nanotecnologia, certo? Que são de uma forma geral físicos, químicos, cientistas de materiais, gente com formação específica, um pouco diferente do que a gente está acostumado, não são agrônomos em geral, mas além deles nós temos mais ou menos alguma coisa como 50 ou 55 outros pesquisadores que estão trabalhando em aplicações, que são agrônomos, veterinários, cientistas de alimentos, gente que tem uma visão bastante direcionada do que é que se quer, por exemplo, em termos de saudabilidade de um alimento e busca na nanotecnologia, em parceria com os outros pesquisadores, como prover uma solução através da nanotecnologia para resolver isso e entre outros tantos exemplos, né? Então, que tipo de conhecimento é gerado por essa rede? O que já vem sendo gerado ao longo desse tempo? Sim. Basicamente, a primeira fase da rede, o primeiro núcleo da rede de 2006 a 2010, foi muito calcado em se fazer background científico, em se criar conhecimento científico para poder trabalhar. Primeiro porque o próprio conhecimento da nanotecnologia era muito novo no Brasil. Nós temos grupos no Brasil em física e química, em ciências materiais extremamente célebres, extremamente bons. Na realidade, essa é uma área em que o Brasil se destaca no cenário internacional em termos de publicação. Se a gente olhar aquelas tabelinhas lá de percentual de papers, de trabalhos científicos publicados por área, a gente percebe que entre as áreas em que o Brasil se destaca, uma delas é a agronomia. Tranquilamente. Mas uma outra área em que o Brasil se destaca muito é ciência de materiais. Essa área acaba fazendo com que nós tenhamos um grupo significativo de pesquisadores com conhecimento nessa área, porém que não tinham conhecimento nenhum das demandas agronômicas. Então, a primeira fase da rede foi fazer a conexão mesmo. Trazer pessoas e fazer com que as pessoas identificassem na realidade onde isso podia acontecer. A segunda fase da rede foi nós conseguirmos segregar esse conhecimento e dizer onde é que ele podia funcionar. E essa primeira segregação de conhecimento, no primeiro momento, ela atuou principalmente em áreas do conhecimento. Então, nós entendemos que existe um potencial muito grande em desenvolvimento de sensores e biosensores para atividades agrícolas, por exemplo. Sensor para detectar qualidade de suco, para detectar qualidade de água, café, óleos vegetais, por aí afora, doenças, certo? Isso é uma área de conhecimento bastante coesa, mas que na realidade pode circular em diversas áreas de aplicação do agro. Um segundo grupo bastante focado em embalagens inteligentes e filmes finos comestíveis, principalmente aqueles, os sistemas de embalagem inovadores que podem, por exemplo, indicar dados de qualidade do alimento, de saudabilidade e alguns outros que podem, por exemplo, interferir na conservação do alimento. Sim. Certo? Dois outros grupos de pesquisa que a gente incentivou dentro da rede. Um deles foi praticamente voltado para a aplicação de bionanomateriais, certo? Materiais, por exemplo, filmes biodegradáveis que pudessem ser utilizados como substitutos para embalagens, substitutos para, por exemplo, derivados de petróleo. E um outro grupo que era fortemente calcado em pegar materiais sintéticos de origem sintética e aplicar eles no agro, como, por exemplo, sistemas de liberação controlada de medicamentos veterinários, de fertilizantes, de defensivos agrícolas, certo? Até aplicações mais direcionadas para a indústria, como, por exemplo, catalisadores para a produção de biodiesel, certo? Esse é o cerne ainda do conjunto de pesquisas desde a segunda fase, que depois ele veio para uma terceira fase, que é a que nós estamos vivendo hoje, que ela já teve um foco mais direcionado em viabilizar a aplicação. Ok, Cauê, então no segundo bloco a gente vai falar um pouquinho mais dessa terceira fase. Ótimo. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Cauê Ribeiro. Cauê, então voltando um pouquinho mais à questão da terceira fase, né, da pesquisa da rede, o Laboratório Nacional de Nanotecnologia, ele entra nessa terceira fase? De início as pessoas estavam procurando dentro da comunidade científica, era infraestrutura para poder fazer pesquisa com nanotecnologia, certo? Quando a gente montou o laboratório, o foco dele era diferente de todos os outros, porque a gente queria na realidade da infraestrutura para fazer pesquisa em nanotecnologia, porém com foco de aplicação já desde o início, certo? Quando nós tivemos a evolução desse processo, desse laboratório, a gente recebeu recursos por meio dos órgãos de fomento, né, dos órgãos de fomento de um recurso significativo da Embrapa para montar esse laboratório, é, depois de alguns anos, nós tivemos uma iniciativa da MCTI, do Ministério da Ciência e Tecnologia, à época, de criar um Sistema Nacional de Laboratórios de Referência em Nanotecnologia. E o que foi feito na época foi buscar entre os laboratórios que já estavam capacitados no Brasil, quais deles teriam condição de serem laboratórios de referência. Foram escolhidos oito laboratórios de referência no Brasil todo, certo? E entre esses oito entrou o laboratório da Embrapa, que foi o único deles que é um laboratório voltado para a aplicação. Todos os outros são voltados para técnicas, são voltados para, na realidade, processos ou técnicas, certo? Esse é voltado para a aplicação, tá? Por causa dessa característica, nós fomos moldando esse laboratório também em cima daquelas demandas que nós víamos ser necessárias para habilitar essas tecnologias para ir para dentro do setor agro. Para nós, hoje, ficou muito claro o seguinte, que o grande desafio que nós temos dentro desse universo de pesquisas, que a gente não tem como detalhar uma a uma, né? Mas o grande desafio que nós tínhamos era conseguir chegar num grau de escala, certo? De produção que ele pudesse atender um produtor rural, por exemplo. Então, quando nós pensamos, por exemplo, do consumo de... Pensando em termos de produtos que nós temos no mercado, nós tentamos pensar sempre por os produtos comuns que a gente tem no dia a dia, né? O nanoproduto que a gente tem comum no dia a dia é basicamente a estrutura eletrônica, de microeletrônica que a gente tem hoje no mercado. O tablet que você está usando, o celular que você tem em bolsa, ele está cheio de nanoprodutos ali dentro, né? Bom, eles tiveram que atingir uma escala de produção para poder viabilizar economicamente isso, tá? Essa escala de produção num produto de alto valor agregado, ela é uma. Porque significa hoje o preço de um smartphone barato é alguma coisa com 500 a 1.000 reais, certo? Então isso significa que aquela bateria que você coloca ali dentro, que foi produzida com algumas nanopartículas, ela consegue remunerar o produtor num preço. Quando a gente vai, por exemplo, no mercado com, por exemplo, fertilizantes, nós estamos falando, na realidade, de custo efetivo de 1.000 a 2.000 reais a tonelada, certo? Então chegar numa escala de produção, por exemplo, de um nanofertilizante que tenha eficiência, que tenha alguma coisa que dê lucro para o produtor rural, a gente tem que pensar numa outra escala de preço. Isso é muito diferente de fazer, na realidade, a nanotecnologia tradicional. Então quando nós entramos nessa terceira fase, o nosso foco foi conseguir resolver alguns problemas, certo? Que nós entendíamos que eram tipicamente problemas transversais. Um deles era a escala de produção. Como é que nós poderíamos habilitar ou auxiliar, certo? Possíveis interessados a achar a sua escala de produção. Quanto é que eu tenho que produzir para que isso seja rentável e sustentável do ponto de vista econômico. Vale a pena ter uma empresa para isso. Uma segunda etapa que nós entendemos nessa terceira fase era o seguinte, que ao mesmo tempo que nós temos hoje várias aplicações prospectivas já entrando no mercado, nós temos também um conjunto absurdo de outras aplicações que nós sequer entramos nelas, mas nós não sabemos se elas vão ser aplicadas ou não em agro no futuro, certo? Elas envolvem desde sistemas altamente direcionados para a área médica, por exemplo, que podem se tornar uma alternativa daqui a algum tempo para a área de medicina veterinária, por exemplo, certo? Até coisas mais direcionadas para desenvolvimento de energias limpas, que realmente nós não sabemos. Então era necessário que a gente conseguisse fomentar um grupo de pesquisa para trabalhar na fronteira do conhecimento e conseguir fazer prospecção do que vai virar produto daqui a 20 anos ou 15 anos. E a terceira linha que a gente via era a segurança, certo? Porque tudo que entra novo no mercado, a gente sempre vai ter o questionamento se isso é seguro, se isso pode virar produto, se isso pode ser consumido ou não. Mas nós tínhamos muita dúvida também sobre como é que esses ensaios, os estudos de segurança poderiam ser certificados, habilitados e colocados. Então foi muito claro para nós que nós precisávamos também nos dispor a treinar pessoal, a treinar gente para fazer esses estudos de segurança. Mas hoje qual é o cenário atual? Por exemplo, esses estudos de segurança já existem ou ainda estão em andamento? O que acontece hoje, Juliana, é que nós temos uma coleção de guidelines, hoje a gente tem uma coleção de guias, de processos, que a OECD já há alguns anos publica essas guias. Elas geralmente são feitas para ensaios toxicológicos de produtos. Por exemplo, tentando só fazer uma digressão para ficar mais claro para se entender isso, para se colocar um novo medicamento no mercado, existe uma coleção de guias da OECD que elas vão dizer quando que eu testo isso em célula, quando que eu testo isso em animais de teste, quando que eu testo isso no ecossistema e por aí fora. Essas guias já existem, isso já existe. Na realidade, qualquer produto que a gente tem hoje no mercado, de um cosmético, por exemplo, até produtos são usados alimentícios, eles vão usar essas guias para poder certificar. E para que o legislador possa dizer sim, é seguro, pode usar até tanto, é permitido e por aí adiante. No caso de nanoprodutos, não está muito claro se, ainda não está muito claro se as novas propriedades que a gente espera dos nanoprodutos, elas permitem que a gente utilize as mesmas guias. Então, o que aconteceu nesse meio tempo foi o seguinte, alguns grupos internacionais começaram a fazer rodadas de ensaios padronizados para poder certificar se esses testes precisavam ser refeitos, precisavam ser reformulados ou propostos novas medidas nesses ensaios ou não. Um dos mais importantes dele foi um consórcio europeu chamado NanoREG, que ele encerrou no ano passado, ele encerrou na realidade nesse ano, com um relatório que foi entregue para a OECD, para reformar as guias de processo da OECD, do que participaram 22 países da União Europeia e 4 países assistentes externos. Os 4 assistentes, desses 4 assistentes, um foi o Brasil. Então, para o Brasil participar disso, foi feita uma articulação junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, que ele colheu alguns laboratórios que já tinham histórico de trabalho em testes toxicológicos de nanopartículas, para que nós pudéssemos acompanhar os testes junto com a União Europeia e fazer testes cruzados. Então, isso foi um ganho imenso para nós, porque na realidade ele permitiu que a gente tivesse acesso ao que se fazia hoje para a regulação, e com isso balizar os nossos laboratórios no Brasil. Veja bem, é muito importante deixar isso claro, que nós não estamos falando, na realidade, se nanomateriais são seguros ou não, se nanotecnologia é segura ou não. A princípio, qualquer coisa que se põe no mercado, certo, é segura. O que é o problema é como que eu posso aferir isso para eu saber em que quantidades eu posso utilizar, como utilizar e de que forma, tá? A dúvida não é sobre segurança dona no material em si. Isso é muito importante deixar claro, porque nós já tivemos muita discussão no passado de pessoas acreditando que nós estávamos criando uma nova bomba atômica. Não, não é isso. A questão é como validar isso para o uso. É isso que, na realidade, nós conseguimos avançar e hoje nós temos uma base de cientistas, uma base de laboratórios no Brasil treinada. O nosso próximo passo agora é conseguir estabelecer nessa base conhecimento suficiente para poder transferir para os órgãos reguladores, como, por exemplo, a Anvisa, o próprio Ministério da Diretura. Então, hoje não existe uma regulação específica quanto ao produto nanotecnológico? Nem deve ter tão cedo, porque é muito complicado você regular uma coisa por meio de um conceito genérico, certo? É até mais ou menos como a gente querer regular. Bom, organismos... a gente teve muita discussão disso por uma comparação que, para mim, é indevida com organismos geneticamente modificados, certo? Organismos geneticamente modificados, você consegue identificar se ele existe ali. Então, eu tenho formas hoje, mais ou menos precisa, de dizer se o organismo geneticamente modificado está ali. Quando você fala em nanotecnologia, isso não é tão simples. Eu vou te dar o exemplo mais simples que fica para entender isso. É dentro de insumos produzidos com nanopartículas, por exemplo, para fertilizantes defensivos. Você pode produzir alguma coisa com um melhor ganho econômico com um nanofertilizante, por exemplo. Mas o produto final para o consumidor não é um nanofertilizante. Ele continua sendo milho, soja, continua sendo, na realidade, a mesma coisa que era antes. Porque, na realidade, o ganho que você teve foi o chamado ganho de cadeia. Você conseguiu melhorar, na realidade, as condições para que o produto final chegasse no consumidor com uma relação de custo-benefício melhor. Mas, na realidade, ele está lá na cadeia. Eu não tenho como mensurar se ele chegou... como mensurar isso no consumidor final. Certo? Só o ganho econômico. E isso vai se repetir para várias coisas. A tendência que eu entendo, que nós vamos ver nos próximos anos no órgão regulador, não é, na realidade, criar uma relocação específica para nanotecnologia. Eu não acho que isso seja saudável. Sim. Certo? Mas sim capacitar, na realidade, os reguladores em áreas específicas. Por exemplo, a gerência de defensivos dentro da Anvisa, a gerência de fertilizantes dentro do mapa. Certo? Gente que já está fazendo, hoje, regulação para produtos convencionais, que chegam no consumidor final, para entender, na realidade, que tipo de efeitos pode ter. E aí, sim, o indivíduo poder balizar os seus protocolos, os seus pareceres, etc. Mas imaginar que nós vamos ter, na realidade, uma coisa transversal, que pega toda a nanotecnologia para falar se produto nano é bom ou ruim, nós já tivemos até a iniciativa de tentar fazer um selo sobre nanotecnologia nos produtos. Ele é profundamente enganoso. E ele pode levar a coisas extremamente estranhas. Por exemplo, se eu tiver um tratamento... Nós estamos dentro de uma grande discussão sobre saudabilidade da carne. A gente tem muito trabalho em nanotecnologia que é usado para aferir saudabilidade da carne ou para conferir saudabilidade da carne. Então, eu pergunto para o consumidor final o seguinte, certo? Dado o cenário atual, de discussão, de desconforto, inclusive, para nós que estamos muito próximos da cadeia, certo? O que que, na realidade, o consumidor prefere dentro dessa situação, certo? Ter a inclusão do produto dentro de uma etapa da cadeia e conferir com isso maior saudabilidade, maior ganho, né? Ou ser simplesmente informado de que isso pode estar dentro da cadeia e gerar uma possível paranoia. O que acontece, eu não estou defendendo e nem vou defender nunca a ideia de que o consumidor não precisa saber. O consumidor sempre precisa saber. A questão é o que e como é que ele deve saber das informações, para que isso não seja, na realidade, simplesmente um fator de desinformação. No caso da nanotecnologia, isso é muito claro, certo? É importante que essa informação venha conjuntamente com as demais informações sobre o produto final. E não, na realidade, como sendo uma coisa à parte de todo o resto da regulação. Qual é, então, para finalizarmos, né? É possível afirmar que no futuro próximo vai ser impossível vivermos sem a nanotecnologia? A nanotecnologia já é realidade em nossas vidas? Bem, como eu falei, se você for pegar na indústria microeletrônica, que hoje já se questiona se a gente vai chamar de microeletrônica ou de nanoeletrônica, isso já virou da realidade já faz muito tempo, certo? Baterias, chips, etc. Só que o que vai acontecendo, Juliana, e isso é muito importante ter claro, é que a nanotecnologia é o próximo passo natural da ciência de materiais. A gente está envolvido por ciência de materiais o tempo todo, certo? Desde a bancada aqui, que é feita de algum material de origem plástica, até a roupa que você veste, ela tem, na realidade, materiais. O que nós estamos vendo é que essa evolução natural está levando a nanotecnologia. Significa que a gente tem utilizado nanofibra de celulose para melhorar a qualidade mecânica de fibras, de roupas, que a gente tem utilizado fibras diferentes, nanofibras diferentes, para reforçar materiais de uma forma geral. E isso está se incorporando de forma cada vez mais rápida. O que que isso, nós temos que ter clareza, é que isso é uma gária muito grande. Isso não é simplesmente falar que a nanotecnologia é isso, não. A nanotecnologia é transversal, certo? E de uma forma geral, nós vamos começar a ver cada vez mais produtos entrando no cotidiano. Isso é impossível a gente, na realidade, medir até onde ele vai. Se você me fala que no futuro vai ser impossível a gente viver sem nanotecnologia, talvez a gente já esteja vivendo um futuro, esse futuro impossível. Talvez o presente já esteja tão impregnado de produtos nanotecnológicos, sem que a gente saiba, exceto, que eles simplesmente entraram dentro do cotidiano, e não seja, na realidade, um cenário tão futurista assim, quando a gente esteja pensando. Ok, calma. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Muito obrigada pela entrevista e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez. Ok. E o Conexão Cência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E o Conexão Cência termina aqui.